António Clemente Pereira da Costa Santos nasceu a 30 de julho de 1937 na freguesia de São Sebastião em Ponta de Algada. Casado com Maria da Graça e Henrique Simões Flores da Costa Santos, tem três filhos e oito netos. Fez o ensino primário em Ponta de Algada e o curso geral dos liceus no Liceu Anter de Quental. De 1954 a 1959 frequentou o Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, onde se formou como engenheiro agrónomo. Cumpre serviço militar até regressar a São Miguel em setembro de 1964 para integrar os quadros técnicos da fábrica de tabaco michelense. Apesar de reticente em participar na vida política ativa, nunca declinou os seus interesses cívicos, tendo entre outras funções sido eleito em dezembro de 1982 como independente pelo PSD Açores como presidente da Câmara Municipal de Ponta de Algada. Em novembro de 1984, integra como secretário regional de comércio e indústria o elenco do terceiro governo dos Açores. A sua vida ao serviço dos interesses dos Açores levou-o a exercer várias funções em associações, nomeadamente como presidente do Clube União Miquelense. Foi nomeado Cónsulo Honorário da Grécia em 1961, cargo que ainda mantém. Em 1976 é nomeado Cónsulo Honorário de França em Ponta de Algada. Membro da Ordem dos Engenheiros desde 1958, está inscrito na secção regional dos Açores, na qual exerceu diversos cargos. Membro da Irmandade do Sr. Santo Cristo dos Milagres desde muito novo, é eleito para a mesa da Irmandade em 1967, sendo vulgal durante vários anos. Posteriormente, em 1972, é eleito secretário, existendo também depois as funções de encarregado do protocolo. Foi depois eleito vice-provedor, cargo que exerceu até 31 de dezembro de 1989, à altura em que foi eleito provedor da mesa da Irmandade do Sr. Santo Cristo, cargo que exerceu até dezembro de 2012. Já ando na mesa da Irmandade há 45 anos. Sou provedor há 22, fui provedor 22 anos. Tenho 75 anos de idade. Portanto, julguei que era chegada a altura de outros tomassem as rédeas da mesa. É evidente que eu continuo a ser irmão e continuo ligado à Irmandade. Não é impenumente que se passam a vida devoto do Sr. Santo Cristo, como eu sou, e dedicado a tudo quanto à Irmandade, a dir respeito e ao santuário. Não é impenumente que se afasta, enfim, não há um corte. A sua dedicação à causa pública e o seu empenho na Irmandade do Sr. Santo Cristo dos Milagres foram alvo de reconhecimento por parte de diversas instituições. É comendador da Ordem Nacional do Mérito, tendo-lhe sido impostas as respectivas insígnias a 2 de maio de 2002. Em abril de 2004, recebeu diploma de reconhecimento municipal da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Costa Santos, ao longo de 45 anos, desenvolveu um trabalho meritoso, tendo cumprido com o maior rigor a tarefa de promover e divulgar o culto ao Sr. Santo Cristo dos Milagres. Não é desperposito há de lembrar a frase simbólica que a mesa da Irmandade escolheu como mensagem de reflexão para as nossas festas. A paixão de Cristo que nos une. Na verdade, a contemplação da venerante imagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres, transporta-nos sempre para os mistérios dolorosos da paixão e da morte de Jesus Cristo, que sinalizam um exemplo de humildade e de amor ao próximo. Pretendo a Irmandade, com esta iniciativa, considerar a partilha e a solidariedade que o sofrimento infringido a Jesus representa, nos seus penosos momentos, como valores que devem sustentar, na vivência da fé de cada um, o comportamento, nos dias difíceis que atravessam, dos devotos e peregrinos do Sr. Santo Cristo dos Milagres. Homem de grande fé, cada vez que comenta o seu percurso como provedor da Irmandade do Sr. Santo Cristo, destaca emocionado as inúmeras demonstrações de fé a que assistiu e a passagem do Santo Padre João Paulo II por Ponta da Algada. O papel que António Costa Santos desempenhou e continua a desempenhar na região está patente no livro das suas memórias contextualizadas pela professora doutora Fátima Sequeira Dias, cujo título resume com grande mestria a essência do seu percurso, António Costa Santos, uma vida ao serviço dos Açores. Legenda Adriana Zanotto